Há cerca de dois anos comecei a ver que provavelmente não conseguiria efetivar, porque eu fiz, portanto, tive no ensino durante 23 anos, sempre como contratada, comecei a ver que cada vez iria ser mais difícil conseguir efetivar e então decidi realmente dar a volta por cima, primeiro fiz formação na área que não tinha, fiz o mestrado em turismo e depois comecei realmente a fazer formações na área, workshops, várias coisas que me interessava, falar com várias... Tudo à volta do Douro? Tudo à volta do Douro e do Porto, tanto um sítio como o outro são áreas minhas de eleição, são minhas paixões, digamos assim, o Porto porque foi o local sempre que eu estudei, que eu passei a minha juventude e o Douro também, porque vinham muitas vezes acompanhar os meus avós em férias e fazer vindimas e essas coisas... Também conhece o terreno? Conheço muito bem o terreno também. Muito bem. Saltamos então deste seu início de história para esta empresa que nasceu em Fevereiro, portanto, é uma empresa bebé. Sente, exatamente. E tem vários pacotes turísticos. Exatamente. Nós não chamamos pacotes turísticos, chamamos momentos turísticos, porque achamos que é mais personalizado, digamos assim, não é? Momentos são esses? Temos vários momentos, quer no Porto, quer no Douro, não é? Momentos relacionados, por exemplo, com arquitetura, não é? Porque nós temos vários arquitetos de referência na cidade do Porto e também... São visitas organizadas? Visitas organizadas, portanto, já pré-estabelecidas, o que não quer dizer... Entretanto, temos uma comitiva a acompanhar-nos. Olá a todos, muito boa tarde. Eu peço desculpa, estamos aqui a interromper a rua toda, mas é por uma boa causa. Pronto. Os momentos são pré-estabelecidos, entre aspas, mas o que não quer dizer que não possam ser adaptados a cada cliente, a cada turista, porque o nosso objetivo é mesmo esse, é proporcionar momentos personalizáveis às pessoas que nos querem visitar. Portanto, a qualquer momento, se a pessoa disser, eu não gostaria de ir a este sítio, gostaria de ir a outro, nós adaptamos esse momento. Para além disso, também temos momentos feitos à medida, os tailor-made moments, em que a pessoa diz os interesses que têm... Eles organizam... E nós organizamos mediante os interesses da... Como é que eu chego até vocês? Assim, nós temos um website, que é o www.portoanddourmoments.com e nós temos lá o Facebook, YouTube e os nossos contactos todos. O Douro pode, efetivamente, ser uma boníssima porta de saída a nível desemprego, quando falamos de turismo. Sim, sim. Acho que é uma porta aberta. Acho que não se pretende aquele turismo massificado, acho que ninguém pretende isso no Douro, mas realmente que é uma porta aberta que se tem que desenvolver e eu acho que se vai desenvolver, porque eu acredito mesmo no Douro e acho que é a minha paixão, adoro o Douro e fico deslumbrada com toda a paisagem, com tudo que se pode fazer no Douro. E que as pessoas, a maior parte das pessoas, quer nacionais, quer internacionais, infelizmente ainda não conhecem e têm de conhecer, realmente. Temos que dar a conhecer este património mundial, não é? Mas que é realmente de todos. Sara, muito obrigado. Portanto, ao Porto and Douro Moments pode passar pela internet e criar um roteiro extremamente personalizado a fim de conhecer o Douro e tudo aquilo que ele implica. Obrigado, felicidades para o seu negócio. A razão que me leva a concorrer ao Shark Tank é o facto de considerar que a empresa tem um forte potencial de crescimento para os próximos anos. A empresa procura atingir o segmento de mercado médio-alto e, para isso acontecer, precisava realmente, nesta altura, de um investidor, de um profissional que tenha os contactos certos, o seu know-how em termos de comunicação e de marketing, nomeadamente o marketing digital, para que a empresa possa atingir os fins a que se propõe. Obrigado. 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 Obrigado.